Pronto 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 Hummm Pronto Opa... Bom dia Eu enrolando o dente Tá escovando o dente Tá escovando o dente hoje é dia 1 do projeto 30 dias esse trabalho tá dando um pouquinho de dificuldade para borrar toda parte que você tá mostrando as partes ali ó não pode mostrar no YouTube eu tô tendo um pequeno trabalho para borrar tudo inclusive o cara já chegou você sabe que você sabe o que ele espera o que ele espera não tem que esperar no resultado e o processo vai ser lento doloroso doloroso vai ser aqui não botar uma rexoninha né pai ninguém merece aquele fedor de ninguém merece aquele fedor de sovaqueiro a gente tá indo agora para onde Eric academia Oxente não era na feira vamos para academia que ele vai lá te passar tudo que você tem que fazer já pesou já se pesou 58 kg não mas agora tem uma balança lá certinha para nós medir perfeitamente o seu peso preparada para cima a brincadeira preparada para abordar tchau Japa bom treino obrigada por pesquisar bom dia bom dia é já tô imaginando sabe aquelas lá para a perna já não tem muita dificuldade né E aí você vai se surpreender será eu acho assim que meu corpo ele é muito bom para se estruturar muito bom mas também se eu não comer e não sei na festa ele isso murcha sempre que vai se parcer de que o chato de novo por isso que não pode perder o foco agora estamos lá pra Olha, tá certo, tá errado, eita, foi mal, eu nunca faço isso não, viu, já cheguei aqui, né, Mário, oi, bom dia, bom dia, ai, Deus, é hoje que nós vamos ver, é hoje também, a sua comida, é, a dieta, e aí pessoal, ó, não tem problema, eu como tudo, viu, só uma competa, é, mas não é assim não, nós vamos estar vendo aí, o que que a gente pode estar encaixando, não tem alergia, nada, frutos do mar, nada, mas a gente vai ver, tipo assim, alguns alimentos de, de repente, médio a baixo índice glicêmico, entendeu, alguns de alto, que a gente vai utilizar, por exemplo, no pós-treino, de forma estratégica, né, e algumas proteínas que você goste, então, nós vamos trabalhar, de repente, com carnes mais magras, porque entra no cálculo das calorias, porque o que que acontece, pessoal, as proteínas, quando a gente calcula, e entra carne, o cálculo não pode ser, por exemplo, o número de proteína, que a gente tem, por exemplo, por 100 gramas de quilo, de, de, do produto, né, é, e, e achar o número de caloria, por quê? Porque nas carnes tem gordura também, é, então a caloria, no final, é calculada pelo total mesmo, do peso do alimento, então, peito de frango, por exemplo, ele já vai ter menos calorias do que se eu usar, é, uma coxa e sobre coxa, por exemplo, se eu quero, é, se eu quero bater caloria com menos volume de comida, eu posso, de repente, estar usando um lombo suíno, entendeu? Um patinho, por exemplo, que ele já vai ter, mesmo a parte mágica, não? Então, mas aí o Toguro vai estar pagando aí tudo, então, nós vamos estar fazendo a sua dieta, mais ou menos, alimentos, depois você, eu vou dar alguns exemplos, vou montar pra você, aquilo que você achar melhor, se adaptar, as próximas compras, você foca mais nesses alimentos. É, você pode também dar a sua opção, tipo, ah, você pode se alimentar alimentos e tal coisa. Isso, vai ter isso daí também, tá? Aí, geralmente, um pouco de clara de ovo, alguns ovos, tá? Ok? Pra também não ficar enjoativo, cansativo, né? E alguns carboidratos. Não aguenta mais frango, é isso? Não aguenta. Pode ser. Mas se der pra gente alterar, isso. E aí a gente vai, vamos navegar entre os carboidratos, mais ou menos, tipos, tipo, eu gosto da mandioca. Isso também. Então, mas a mandioca, a gente tem que saber comprar ali, mas que já vem descascado, pra você não ter trabalho, dá pra você fazer no forno, parece batata frita comendo. Então, é gostoso, só que não tem óleo, não tem nada. E ela é de baixo índice glicêmico, porque ela tem bastante fibra, né? É, então a gente tem isso, vai ter o quê? Um pouco de batata doce. A batata inglesa pode trabalhar, mas vai ter a hora certa de comer a batata inglesa. A gente pode trabalhar com um pouco de pipoca, se você quiser. Descomo tudo. É, e também o arroz. Mas a gente vai ver isso aí. Nós vamos, quer dizer que hoje vai ser aonde isso daí? Rapaz, eu acho que em Chibata, né? Que lá tem a tapioca da mansão, então é o mercado mais próximo. O negócio do nome de Chibata, dá certo, né? Pernambuco, meu amigo. É? O que é a tapioca da mansão? Hã? O que é esse negócio? Chibata é o nome do mercado. Chibata, pra mim, é coisa que vai bater. Vai dar surra. Deixa em off aí. Deixa em off? Tá. Mas aonde que é esse lugar que nós vamos ver os alimentos? É perto de um mercado, né? Acho que uns 10 minutinhos daqui. Oi? É um mercado que a gente vai? É um supermercado. Ah, tá. Então não é aberto, não. Eu também pensei que era um aberto. Ah, graças a Deus. Ah, mas ele falou da quadrada. Não, 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 não. Mas é isso mesmo. Não, 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 não. Eu não aguento a radiação em mim, não. O celular, o sol tá batendo, quebrando, tá forte demais. O mercado do Nordeste é um só pra cada cabeça. Não, não, eu não aguento. Só vou cortar aqui e fale pra mim o que é Chibata no Nordeste. Chibata? Bom, eu não sei, não quero saber. Então vamos, vamos, vamos pro metade. Vamos ver os alimentos pra ela e depois nós vamos montar a dieta aí. Certo? Bora? Bora. O pessoal abusa. Chegamos na Chibata. Isso aí. Vamos ver os melhores alimentos pra dieta dela. Isso é o projeto aí. Ah, eu já tô dando pra comer. É pra quê? Patinho? Patinho? Vamos lá. Eu vou ensinar, num outro vídeo, eu vou ensinar a galera a fazer o Musco Burger. Musco Burger? Musco Burger. É, é. É o meu hambúrguer. Aí nós vamos, vamos, vamos desenrolar isso daí. Vamos perguntar. A dieta que a gente vai comprar agora, o pessoal de casa consegue comprar também e... Consegue, porque o que que acontece? O atleta, ele não come de forma complicada, muito elaborada, cheio de condimentos, cheio de preparo de óleo, de açúcar. Não. A comida dos atletas é uma comida simples. E tanto que a gente usa um termo, quando a gente, mesmo na época de ganhar massa muscular, que a gente tem que comer mais, introduzir mais calorias, a gente fala, a gente faz a dieta limpa. Então a gente, o que que é dieta limpa? É comer o alimento in natura. Agora, se como hoje em dia a gente tem alguns temperos que não tem sódio, não tem gordura, né? A gente pode usar. E também, o pessoal aí de casa pode comprar. Nós vamos na parte lá dos temperos e a gente vai pegar algumas coisas que vocês aí de casa podem estar usando. Vamos lá, então. A do carrinho, o primeiro carrinho. É verdade. Pra começar, o que você tiver que adoçar, o que você tiver que adoçar, você vai usar adoçante e eu gosto do, não sei se pode falar de marca, mas você vai pegar isso aí. É, eu tava pegando, eu botava açúcar. É, então já temos um aí. Por quê? Eu, por exemplo, gosto de fazer ovos mexidos ou um omelete de manhã e às vezes você pode fazer o salgado, mas às vezes cansa e às vezes você faz doce. Como adoçante e canela. Vamos pegar canela. Adoçante, canela, o ovo bate. E isso, nós vamos fazer um dia, o pessoal vê aí de casa. Eu hoje mesmo comi. Não, você não comi não? Pra ver. Fiz dez claras de ovos, duas gemas. Fiz na frigideira própria. Dez ovos. É. E aí eu pinguei adoçante, joguei canela e comi. Então fica pra não enjoar. Entendeu? O pessoal de casa... Tem uma galinha em casa. Uma galinha, né? Que eu compro caixa de... Graças a Deus, tem um galinheiro todinho. Agora entendiu ela. Tem que ter, viu? Uma bolacha... Pegou a canela? Uma bolacha que você pode estar utilizando como substituto do arroz. Às vezes se você tá na rua, sai pra fazer uma gravação, sai pra trabalhar o pessoal ou quem vai estudar, pode estar utilizando... Eu uso, né? Essas bolachinhas de arroz. Nossa, eu nunca comi. É. E aí a gente pode utilizar com o tempero que a gente quiser. Eu nunca achava lá na minha dieta tinha. Você nunca experimentou? Não. Então não vai experimentar porque o toguro tá pagando. Bote mais. Pode botar mais. Temos outros tipos aí, entendeu? Não, não sei. Mas vamos mais. Esse aqui pode não, né? Mas vamos não. Não comece a querer avançar. Vamos. Cadê a tapioca? Olha aqui. Olha que coisa linda, papai. Olha que coisa maravilhosa que a gente acha aqui. Maravilha. Ó. Tapioca Mansão Maromba. É quem precisa, né? Porque ela tem o estoque. É. Mas olha que legal. Mais compras, né, gente? A gente chegar no supermercado e ver essa belezinha aqui. É. Agora, eu posso até colocar pra você. Eu vou colocar. Certo. Certo? Mas no seu caso, a gente vai estar usando de forma estratégica. Por quê? Porque o índice glicêmico, né? O que é o índice glicêmico? É aquilo que puxa mais rápido do seu intestino pro sangue e rapidamente sobe a glicose. Por isso que quando a gente treina a gente perde um pouco, né? É. Tem de a gente... O correto pra gente não engordar é a gente manter uma glicemia média baixa e contínua, né? Que o que engorda, na verdade, é o hormônio insulina. Quem dispara insulina, quem puxa insulina é o seu índice glicêmico. É a sua glicemia. Então, se a glicemia fica estável pra baixo, solta menos insulina pelo pâncreas. Se a glicemia sobe com tudo e toda hora fica alta, solta muita insulina pelo pâncreas. E aí, se você não utiliza como fonte de energia essa glicose, ela pode virar gordura, tá? Então, o índice glicêmico da tapioca, pessoal, é alto, porque ela foi como se fosse purificada, extraída da mandioca e tem o índice glicêmico baixo. Mas por quê? Porque você tem a raiz, o tubérculo, com as fibras, etc e tal. Raiz, né? Batata, mandioca, então é tubérculo, certo? São raiz. Isso, raiz. É isso aí. Então, a gente vai estar usando de forma correta. Por isso que quando as vezes a gente tem... Não pode abusar, viu, pessoal? Agora, que você tem um filho na sua casa, uma criança que toda hora está hiperativa, faz atividade física de manhã, vai pra escola, pode... Tem que estar usando, né? Sim, tem que estar usando. Você quando fala assim, depois do almoço ou depois de um treino, pode comer o chocolate? É, mas aí, porque sobe rapidamente a glicemia. Entendeu? Mas uma coisa, uma coisa é quando você quer fazer uma dieta, onde você precisa recuperar o atleta e ele não quer, ele não liga muito pra shape. Então, a gente faz uma ressíntese de carboidrato. Então, a gente faz ressíntese dos carboidratos, de glicogênio. O que acontece? Você gastou a energia, que é o glicogênio que está armazenado no músculo. Quando você termina o treino, você tem enzimas que estão ávidas por pegar essa glicose do sangue e botar no músculo de novo. Mas, pra quem é desportista de forma geral, outros esportes que vê performance e não aparência física, né? Então, um lutador, um corredor, um ciclista, um nadador, ele tem que fazer essa ressíntese rápida de glicogênio. Se recuperar um triatleta, entendeu? Senão ele fadiga. Agora, pra nós que muitas vezes vemos o shape, dependendo do biotipo, da quantidade de gordura que você tem, da fase de treinamento, a gente tem que fazer essa ressíntese, mas tem que ter uma cautela. Às vezes não pode chegar e jogar um chocolate, entendeu? Vamos embora pegar as coisas. Eu jogava a poxa de amigualdia. Vai ver. E aí, vai ter... Salmão? Salmão pra ela? Ela era muito chique, hein? Chique, hein? Ó, você que manda, eu tô grupado. Joga no peito da mãe que eu quero, viu? Então, nós vamos... Caramba! Vamos pegar aqui, ó. Nós vamos fazer assim, nós vamos deixar a tilápia... Nós vamos deixar a tilápia... Pro... Pras duas últimas semanas. Pras últimas duas semanas. Porque é um peixe bem magro, bem seco, tá? E calma. E agora que a gente vai estar ajustando a dieta, você não sofre muito com a questão energética, a gente vai vir aqui pra um salmão. E aí? Tá ótimo. Eu vou comer um sushi, agora eu vou ter a minha dieta. Olha que chique. Salmão em pedaços. Você vê como é que você para isso, né? Ah, você vai comer cru mesmo, como japonês. Ai, que suspeita. Ó, bodybuilder, atleta, não pode ter muito mimiminho nessas coisas. Eu já falei que o salmão como pedra, porque eu não volto. Mas precisa do quê? A gente precisa dos cofatores, as coenzimas, os antioxidantes. O quê? Cofatores? Isso, vem dos legumes. Dos legumes. Isso, ela falou a minha língua. Tem as frutas. Então, ó, vamos lá pegar tomate aí. Você sabe escolher? Então, você que escolhe, porque pra mim... Você também não. Não faz. É o pior que eu... Será que isso tá bom? Tá bom daí, vamos embora. Você sabe? Vai me ajudando. É, só meus que não estão muito batidos. É, porque também, pra não perder muito o pato, né? Não, assim também... É, ela tem médio abaixo do cicliceiro, não é um médio, né? É, todo mundo batata doce, batata doce, batata doce. É. E até se não era na vitamina, botava as vezes pra botar doce. Isso. Vamos lá. Aí, ó. Vou pegar umas... Colocando ali. E até tem umas duas lá em casa. É? Tem poucos, não é? Tá. Pega mais aí, vai. Pega mais? Aproveita que isso aí não estraga fácil, dá pra deixar estocado. Tá pagando. Que coisa boa, né? Pega... Bota lá esse carrinho aí. Fogo na batata. Agora, de batata inglesa. O índice glicêmico aqui... É bem menor do que a inglesa. Vamos lá, pegar lá, inglês. Fica lá no contrário. É, não. E vocês também aí, que estão acompanhando. Vamos lá, vai pegando aí. Tá, pega aqui. Isso. O índice glicêmico da batata inglesa é 82. Da batata doce, em torno de 46. Cara, você decora. Entendeu? Por isso que... Por isso que esse aqui, a gente tem que saber quando usar. Não pode ficar usando de qualquer forma. E uma coisa é o índice glicêmico. Outra coisa é a concentração de carboidrato que a gente tem por volume. Tem muita gente carboidrato. Não, esse, por incrível que pareça, ela acaba tendo um pouco menos do que... Ah, sim, sim. Do que a inglesa. Do que a doce. A doce, que bate com a doce, né? Então você consegue, vamos supor, num cálculo de meta de bater quantidade de ingesta de carboidrato pra uma pessoa, por exemplo, você que não tem o estômago dilatado, não pode. Então, e eu preciso bater um volume de carboidrato e menos quantidade de massa, eu vou pro alimento que já tem mais concentração de carboidrato por quilo do que um que tem menos. Mas eu acho que eu tenho a dilatação de diluição, porque quando eu comparto, eu tô com duas vezes. É. Tu deixa ter a mão e o rosto daqui, ó. Porque ele tá. Bota mais, né? Pega mais? Pode pegar. Então, pra você que tá em casa e você tá fazendo uma dieta, que é diminuir essa linha de cintura. Então você tem que ir devagar, atrofiando, digamos assim, os órgãos digestivos, né? Então o que você tem que fazer? Comer um volume menor de comida. Então, foi redundante agora. Então, você vai escolher alimentos que tem pouca quantidade de volume, mais carboidrato pra você se nutrir, né? Esse negócio mais tipo um lanche, né? Tipo, cortar aí e assar. Isso. O que que acontece? Já tá descascado, já tá pronto, é mais prático, né, pessoal? Então, a gente, eu trabalho também com a mandioca, e aí ela vai só cozinhar. Depois, o que eu faço pra mim? Cozinhei, eu dou uma cortadinha assim. Pode cortar aqui um pouco também. Abre. Você joga numa assadeira e leva ao forno, entendeu? E deixa tostando. Bota nada, né? Só o arroz. Tosta devagar no começo pra evaporar um pouco a água, depois você sobe mais o fogo pra deixar ela queimadinha, crocante por fora. Parece que é uma batata frita, só que não tem fritura nenhuma. Aí você pode até jogar um ketchup zero. Pode, a zero. É, todo zero, sem açúcar, sem maltodextrina, sem sal. Maltodextrina. É um carboidrato também que eles usam pra adoçar. E aí você vai e come, entendeu? Pra gente não enjoar muito. É pra um lanche assim, né? É, mas a gente vai usar bastante. Nós vamos ver no decorrer da dieta o que que você mais se dá bem, entendeu? E aí a gente seleciona esses alimentos. Beleza. Isso é bom, né? Vamos lá, vamos levar, pegar os ovos, né? O marombeiro tem que ter um galinho em casa, viu? Pra não ficar enjoativo, né? Perfeito. Então nós vamos montar aí omeletes. O que você pode fazer só cozido, né? Não sei que você queira já deixar alguma coisa já cozida e mais prática. Tá bom, você quer ovo. De um jeito. Você come todo dia a 10? É uma proteína agora, mas na verdade eu chego a 30, 40. Claras, claras. Sim, tá? É, e aí uma média... O que tem uma gema? Pra não subir muito a gordura, a parte de... O que é que você faz com a gema? Infelizmente, a gente acaba descartando. É. É descartar aqui, ó. Vamos lá? Vamos. Caramba, se descartar ela de ovos, é isso. Vamos lá, melancia. Tá pra dar uma senhora, né? Fruta, pessoal, geralmente é melancia. Ou melão, né? E o melão... Veja aí, vê pra você. Porque tem muita água, né? Acaba tendo muito volume de líquido e... Uma menor quantidade de... A frutose, né? Entre outros açúcares. Caramba, dura só três dias. Entre outros açúcares. É bom que dá pra... Então vai, pega. Eu como tudo. Mas tem as vitaminas, os minerais, né? É. Que precisa. A parte da... Das carnes. Aí tudo tem quando deixa uma carne, rapaz. É só frango, frango. Vamos lá. É gratidão. Ó, a gente pode... Nós podemos trabalhar um pouco de... Lombo suíno. É a melhor parte do porco. Uma parte magra, com uma proteína muito boa. Principalmente pessoas, às vezes, que tem problema de alergia à proteína. Pode estar utilizando. Mas tem que consultar aí o médico ou nutricionista no caso dessas particularidades. Então, ó. Esses bifinhos, ó. Isso aqui tá bonitinho. Vê aí. Tá mesmo. Bonpinho, né? Tá bom. Tira só essa gordurinha aqui, ó. Faz na chapa, é. Certo. Então, vamos pegar a lombo. Quando a gente faz assim, coisa que não... Na frigideira aqui não é antiderente, né? É frigideira que não grudar. Isso, isso. O que a gente pode colocar? Tem que ter manteiga, desolho. Na verdade, o que a gente usa, às vezes, borrifa um pouquinho com... Os frigideiros do coco. É. Desceito. Tá? E vamos lá. Cadê o... O patinho? Tá ali. É o mesmo tipo ou a moída vai mais do patinho mais gordo? É? Ah, tá. Entendi. Depois a gente vai fazer o Moscow Burger. Vamos estar usando, então. Desce mais moída? É. Se quiser ver, sabe? Ver lá onde que a gente vai fazer, né? Vamos lá. Vamos ver. É. É bom que sim, né, Parnaleta? Até eu, que eu não sei. Já vem com comida pra dentro. E agora falta o peito de frango, né? Esse aqui. Vamos lá. Sem... Sem... Esse aqui, mas vê se ele tá com pele. Não. Sem pele e sem osso, né? Sem pele e sem osso. Corte congelado. É isso aí? Isso aí. Tá escrito aí. Só tá escrito... É o filé. É de patinho? Isso. É isso aí. Pode pegar. Em média, pessoal. Em média. Vai pegando aí. Vai ter que estocar. Em média, essas carnes em 100 gramas tem em torno de 22, alguns 24. Às vezes, 26 gramas de proteína a cada 100 gramas da carne. Mais ou menos elas estão aproximadas. Só que o que vai variar muito é a quantidade de gordura inerente a cada uma. E aí você tem uma variação calórica grande, tendo mais ou menos a mesma quantidade de alimento e de proteína. A gente vai estar mostrando isso daí. Peguei 4 quilos. É isso aí. Tá bom. Então temos ovos, temos frango, temos suíno, temos boi e temos peixe. Tá bom? Tempero. Vamos lá ver o tempero. Tempero. Gente, bichinho. Eu posso. Ah. Eu vou te levar. Vamos lá. Tem então a tapioca aí da Mansão Maromba? Tem. A melhor tapioca, viu? Aí é adoçada com banana, só isso. Tem um pouquinho de panela. É só olhar, né? Olha, tá vendo a panela? Manda. Quem vai provar? É degustação de graça? É. Gente, degustação de graça. Vamos lá. Quer comer? Eu não posso não. Vai. Posso aí. Só um pedacinho hoje. Só um pedacinho hoje é próprio. Vai queimar tudo no tempero. Pode ter panela toda, não? Não. Ah. E como... Fala aqui pra gente na câmera. Como é que a senhora prepara isso daí? Usando a Mansão Maromba aí. A Mansão Maromba tem tapioca aqui? Tapioca. É, eu usei os ovos da Mantiqueira. Aí eu usei para cada ovo. Eu usei uma colher de sopa da Maromba. Aí adocei com banana amassada. E pra enfeitar, coloquei banana em rodelas e canela. É só isso. Muito bom. Isso aí. Ok. Bem... Rápido, express e light. Pode? Pode ter isso. Não é a minha não, né? Eu dei banana. Da Mantiqueira, que é a parceria da Famousão Maromba. Ó, bem prático, gente. Arroz em um saquinho, ó. Nem olheu o preço. Ó, tudo zero. Porque aí tá menos gordura. Isso aí. Tudo integral. É. É integral? É integral. Isso aí. Pega mais ou... Irmã, você que sabe, hein? O carrinho tá ficando cheio. Nossa, sabe aquele sonho que você pega muito... Nem olha o preço, tá isso? É tipo eu agora. Não, eu tô realizando um sonho agora. Tô nem olhando o preço. Pega aí. Botaram uma arma na minha mão. Pode pegar mais? Tá bom, acho que... Tá bom. Que tá, cinco. É mais um, né? Vai aqui, né? Deu. É arroz pra toda obra. Vou pegar um azeite de oliva extra virgem, que tem, né? Os ômegas. Então ela tem as gorduras boas. E aí ela tem... Na hora de ela comer, que eu vou passar algumas refeições que só vão ter proteína, ela pode usar um pouquinho. É, a gente vai ver a quantidade. Qual que eu pego que você acha melhor? Eu conheço essas aqui, só. Extra virgem, pode pegar. Um só, né? Tá bom. Isso aí dura. Dura mesmo. Isso aqui tem que durar tanto. Minha mãe ficava assim, ó. Porque eu gastava um negócio desse. Hipoca. Hipoca. O que que acontece, pessoal? Tem diferença não, né? Os grãos... Não, é. Os grãos, de forma geral, o arroz, por exemplo, né? O milho. Mas eles cruzam em torno de 100 gramas. Vai ter mais ou menos 75 de carboidrato. 3 de essa, ou mais. Pode pegar mais isso aí, não estraga. Então o que acontece? O arroz vai ter que cozinhar. E aí ele vai puxar água, vai dar um volume maior. E aí leva um pouco mais de tempo pra gente tá comendo um volume maior. No caso da pipoca, ela vai poder tá fazendo, estourando no micro-ondas. E aí, como não vai puxar água, ela vai comer o que? Um volume menor. No micro-ondas. E você já bate, já bate a meta de carboidrato. É. Porque você não vai poder usar óleo. Na panela? Não. Então você tem que estourar no micro-ondas numa... Nossa, eu não puxarei no micro-ondas. Num negócio próprio pra pipoca que existe, que é de silicone, etc. É. Então o que acontece? Um volume menor, ela consegue já ingerir o que ela precisa de carboidrato. Entendeu? Então o milho, ele pode ser estratégico nesse sentido pra você que tá precisando comer, mas num volume menor. Entendi. É bom, né? Porque quem não come muito, né? O sal. Tal. O sal. Também importante? É. O sal, o que que acontece? Quem tem pressão baixa, de forma geral, pode... Quem sua demais, etc. Eu fumo muito. Pode estar usando o sal normal. Quem já tem uma... Já é hipertenso, mas quer mudar a dieta e quer salgar, no sentido, preciso sentir o gosto de salgado, ele pode usar o sal light. Por quê? Ele... Esse aqui, ele é metade um sal de sódio e é metade de potássio. Então pra hipertensão, é interessante. Pessoas que também às vezes caem muito potássio, tem câimbras, às vezes por causa de potássio. Ah, é preciso. Pode ser interessante estar utilizando. E quando a gente tá com muita retenção de água, então fica retido porque a água tá fora do músculo, então tá no interstício, que a gente chama, debaixo da pele, fica retido. Então, teoricamente, esse sal acaba retendo menos, tá? Então ele é bom. Então, ele pode ser interessante. Você que tá acostumada com sal comum... Não, eu mal como, eu mal comia, né? A gente, você não usa muito sal. Não. Não gosta de salgar. É, tipo assim, a comida da minha mãe não era tão salgada, ela não botava sal nenhum. Então você consegue fazer um controle legal do sódio, certo? Então, vou manter ela no sal normal, sem problema algum. Fica só a dica. Pode usar você, se quiser, o sal rosa. É, tem diferença em sal rosa pro branco? Tem umas diferenças em quantidade de sódio, mas tem em outros minerais também. Então, mas de forma geral, o que você gosta? Você vai usar muito pouco mesmo, não vai passar de 2 gramas por dia. Tá entendendo. Pra quem não consegue dosar o sal em casa, assim, o que é 2 gramas? Quanto que é? E quando a gente fala 2 gramas, é 2 gramas do sal mesmo, não do sódio. Tá? Porque dentro do sal a gente tem cloreto de sódio. Sim. Tá? Então é diferente de eu falar só sódio. Sódio. Não é 2 gramas de sal. De cozinha. O que a gente faz? Gente, quando você aí precisa dosar na sua casa, você pode comprar aquele salzinho de pacotinho, que vem em 1 grama. Então, pra quem precisa controlar bem a ingesta de sódio e sal na dieta, ah, eu posso comer 2 gramas por dia, 1 grama. Ó, o médico falou que eu não posso passar de 3. Então fica a dica. Fica a dica. Compre o salzinho de pacotinho, tá? Uma tampinha de caneta, bicho. Olha aí, ó. Tá vendo, arrasou. Uma tampinha de caneta, bicho. Eu tive a insuficiência cardíaca e eu tô... Precisou controlar o sal, né? Eu tô aguardando um extenso porque eu sou diabético. Desculpa, gente, falar que eu troquei a prática e tá ruim. Então eu tava internada no encor. Uma tampinha de caneta, bicho. Colocou na tampinha... É o suficiente, né? É o suficiente. Tá vendo? O que eu falei lá da questão, né? De quem tem problema cardíaco pra tá controlando o sal. Aí, vem no brilho, a prova viva aqui agora. Bom, pessoal. Agora, outros temperos que vocês podem usar, a gente não precisa comer, né? Aquele peito de frango sem gosto nenhum. Não precisa. A gente pode temperar. O que a gente não pode é ficar usando... Em excesso, né? Óleo. Ah, tá. Entendeu? Assim, frita. Não dá. Essas coisas não dão. Joga sal. Não. Então, eu... O que eu gosto de usar? Eu gosto de usar... Ó, a gente tem salsinha desidratada. O orégano. Né? Cadê o manjericão, Anny? O meu nome tá aqui? Chimichurri. Nossa, né? Eu uso esses aqui, ó. Manjericão. Manjericão. Entendeu? Pouquinho. Você vai ajustando. Onde é que você é mais bom isso aqui? Foi? Os temperos. É tempero não. É. Eu jogo um pouco no peito de frango, jogo assim na carne. Às vezes, quando eu faço mesmo a minha tapioca de manhã, eu jogo assim. É bom, né? Conforme ela vai tostando, ela puxa. Fica um sanduíche. Depois eu dobro com o frango dentro, fica um sanduíche. Perfeito. Fica diferente, né? É bom que tem a mesma coisa, né? Isso. Agora, acha aí a canela em pó. Aqui, ó. Canela em pó. Se depois quiser... Que bom, viu? Você viu que ela usou canela lá, né? Ela usou canela. O que mais que a gente pode usar? Pimenta, se você gostar. Então, tem essa pimenta aqui, ó. Essa daqui. Você, um pouquinho só. Pimenta e cominho. Nossa, muito bom. É. Entendeu? Sim. Geralmente, o que eu uso no meu dia a dia, praticamente, é isso. Aí você vai ver que varia muito. É marca, né? É. Mas, de forma geral... Eu gosto também de alho. Alho granulado. Não tem problema. Pode usar, não. Pode usar. Quando a gente compra a parte assim, a gente consegue controlar o que a gente tá colocando, né? Já comprava coisa de barato, não, né? Então, vamos lá. Você gosta de sardinha ou de atum? Gosto. Tá, só que aí a sardinha... Só que a gente, como ela tem já com óleo, etc. Sim. Nessa fase aí que você... O trabalho que a gente vai fazer, você vai acabar usando ela praticamente de forma isolada. Sem misturar muito com carboidrato. Então, é legal você fazer uma sardinha ou um atum, se você quiser usar, com uma salada. Né? Deixar bem colorido, faz lá isso. Joga um pouquinho. Isso. Você pode usar antes de dormir, fica interessante. Na madrugada, vai puxando a energia pra você ir, né? Quando você vai dormir. E é verdade, você aqui, quando a gente dorme, perde caloria? Perde, perde caloria. E também você vai... Você vai liberar hormônios que vão recuperar a sua massa muscular. Vai crescer cabelo. Recuperar pele, tecido. Então, você dá uma proteína com uma gordura boa, né? Que tem os ômegas, aí o ômega 3, principalmente que é um óleo, uma gordura anti-inflamatória. Nós temos gorduras que são inflamatórias, como as saturadas. As gorduras lá da carne, elas provocam inflamação no nosso corpo. E tem as anti-inflamatórias, né? Que são o ômega 3. Vamos lá, então? É com o ômega 3, né? Vamos lá. Pode pegar aí a sardinha, ver. Só quer uma? Tem várias aí de tempero. Tem que ser sem óleo, né? Não, não. Pode ser. Pode ser com óleo? Geralmente, sardinha tem com óleo. O atum, que ele pode vir na água e sal. Então, a gente pega o atum na água e sal, tá? Vê se você tem alguma sardinha que é só no... Só no... Só no... Sem muito óleo. Mas, de forma geral, você pode pegar, que a gente... Eu pensaria com óleo, o sabor é fumado. É, então. Que é o... É conserva ela, né? Porque o molho de fumado não tem que me dar, ó. Então, leva pra experimentar. Pega essa aqui. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Então, você pode fazer com óleo não? Não mais? Bom, dos vegetais aqui, ela escolheu, né? Ó, a rúcula, que é legal a gente fazer uma salada, né? Um tomate, etc. E aqui, pessoal, o brócolis, né? E a couve-flor. Vocês sempre devem ver muitos atletas de fisiculturismo. Ah, porque come muito brócolis, né? Muita couve-flor, etc. E vai ficar uma dica aí. E vai ficar uma dica pra saúde de vocês. Esses... Essas... Esses vegetais, eles possuem uma molécula chamada do... Que vem da família do sulforafano. O que que isso faz no organismo? O sulforafano, ele ativa uma via metabólica hepática que aumenta muito o poder de detoxificação do nosso organismo, pelo fígado. Ele, por exemplo, as coisas que são nocivas pra nós, né? Que são estranhas ao nosso organismo, são chamadas de xenobióticos. Xeno é diferente. Então, muitas coisas que nós ingerimos, mesmo dos alimentos, medicamentos, etc. São compostos que a gente tem que expulsar. Então, no fígado, existe um metabolismo, que a gente chama de metabolismo de primeira e segunda passagem. Esse de segunda passagem, ele é muito importante pra pegar essas toxinas e jogar pra fora. Vai transformar. Na verdade, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer com que essas toxinas fiquem mais hidrossolúveis. Vai pro rim e você urina. Então, tem que ir embora do nosso organismo. Então, o brócolis e a... Então, o brócolis e a couve-flor, principalmente, eles têm muitos sulforafanos que aumentam esse potencial detoxificante e antioxidante. Pega, joga pro rim e urina. E antioxidante também. O que que é ser antioxidante? É pegar um radical livre, que tá nas moléculas, principalmente, de oxigênio. Tem um radical a mais, um elétron a mais. E se ele fica andando pelo seu corpo, ele causa danos no seu DNA e faz com que as suas células possam ficar lesionadas. Entendeu? Então, ele acaba neutralizando isso. Então, é muito importante que você, durante a dieta, principalmente, o pessoal quer emagrecer. O que que acontece com quem tá emagrecendo? Tá fazendo aeróbio. E durante o aeróbio, o que que acontece? Mesmo quando a gente treina musculação, a gente aumenta a frequência respiratória. Então, a gente pega mais oxigênio. E aí, o que que vai acontecer? Nós vamos, automaticamente, aumentar as chances de produzir radicais, espécies reativas de oxigênio. Que são esses radicais livres. E conforme você vai quebrando a gordura, você vai quebrando ela, metabolizando, existe todo um processo oxidativo. E aí, a gente tem que neutralizar também o que não presta disso daí. E aí, isso aqui, isso. Isso e uma dieta bem colorida, né? Então, ela pegou aí alguns vegetais, pegou tomate, pegou cenoura, pegou um pouco de melão, melancia. E vai extrair, então, algumas vitaminas e minerais, né? E vão ajudar... Não, é uma outra coisa. Pode pegar, pode fazer salada. Então, vão fazer o que? As coenzimas e os cofatores. Para você formar tecido, para você fazer as reações bioquímicas, celulares, metabólicas. Sempre precisa da participação de um magnésio, de um zinco, de um aminoácido, de um mineral, de um cobre, entendeu? Então, isso, de alguma vitamina, as vitaminas do complexo B. Então, tudo isso você está extraindo daí. Ok? Então, é isso, gente. Estou feliz. Agora eu estou com compras, dieta. Então, é isso. Deixe bastante like. Escreve no canal, deixe um comentário. O que você acha, como é que vai ser esse projeto, hein? Vai ser maravilhoso. Beijinho e até o próximo vídeo.